Banheiro com cara de lavabo? Sim, temos! E pra conseguir essa carinha de lavabo, apostamos em dois itens fundamentais. Box espelhado e cuba de concreto. O box espelhado faz com que a área de banho fique imperceptível. E a cuba de concreto é super decorativa, trazendo muita personalidade pra esse banheiro. Esse banheiro do AP-104 é um dos que eu mais amei fazer até hoje. Atemporal e muito charmoso. Você gostou também?